A sede acaba de ser avisada sobre a desistência de Deulane ao saber da hospitalização de sua mãe. Assista ao vídeo aí e tire suas conclusões. O que aconteceu com a mãe dela? As malas já estão no clube, por favor, reúnhem todas as pertences dela e em seguida devolvam essas malas no clube. Mas a mãe dela estava passando mal? Ai, cala a boca. Vocês sabiam de alguma coisa? Não, sabiam de nada. Sabiam a mesma coisa que vocês. Ah tá, desculpa, só pra... Também...